Então, com o Programa Redes, melhorou por isso, porque além do apoio técnico, tem excelentes consultores, são pessoas que entendem realmente e que facilitam o nosso trabalho. Além disso, dá uma força e faz a gente acreditar, eles passam essa credibilidade para a gente. E além do apoio técnico, junta com o apoio financeiro, que um não anda sem o outro, também não adianta boa vontade. Então, é por isso que a gente acredita que está sendo feito esse alicerce. Quando terminar esse apoio técnico e financeiro, nós já teremos pessoas capacitadas e teremos também como andar. Por quê? Porque a gente vai saber onde vender, como vender, para quem vender.